Como tem abençoado a tantas e tantas pessoas a ótica nova visão, né gente? Ótica nova, eu não tô vendo, Rodrigo, até que eu tô com meus olhos, lavei a lente pra ver se tirava o craqueiro. Tem lente de gente aí que fica encracaiada, é que eu faço fritura, frito taíra, espirro, tem que lavar, viu? Agora, se tá precisando de uma limpeza ou trocar os óculos, fazer novas lentes e aí já aproveita, compra uma mação nova. Porque levando a tua receita na ótica nova visão, ali no calçadão da Batista de Cavalho, se Deus quiser nós teremos mais de uma dentro em breve. Porque todo mundo que faz propaganda com a gente progride ou progrede, como diz Thalita Zapparoli. Você vai progredir em termos de economia comprando na nova visão. Lembrando que nesse mês de março ainda tem aquela super promoção para as mulheres, mês das mulheres. Todo mês é, mas nesse mês vão concorrer aquelas que comprarem óculos na nova visão ao sorteio de um óculos da Ana Hickman, um óculos solar charmosésimo. O sorteio vai ser realizado no fim do mês. O resultado com o nome da ganhadora vai ser divulgado nas redes sociais e aqui a gente vai falar também. É, entra em contato com a nova visão, tem telefone, tem WhatsApp 3010-0795, 3010-1491 ou WhatsApp 982110233. Onde é que fica a nova visão? Eu tô aqui com o pão frio, eu tô aproveitando pra ler nele, porque, ô Rodrigo, você nem, eu não uso lente, eu uso óculos. E óculos, ó, na Batista de Cavalho, quadra 2, 83. Você vai enxergar, não tem como não ver, né? Põe as imagens pra não, é imponente, é na esquina, cor amarela, é chamativa, te chamando pra fazer o melhor pra sua saúde. As vistas tem que tá vendo com a nova visão.